Olá, sejam bem-vindos a uma aula de arte do sétimo ano. Eu sou a professora Lívia Uman e hoje eu estou aqui com o Cadu. Oi, Cadu! Pessoal, essa aula a gente vai começar hoje continuando falando sobre música, mas antes vamos lembrar de algumas coisinhas que a gente não pode esquecer, tá? Pessoal, o Classroom continua lá, a gente precisa continuar acessando as tarefas, as aulas, o ano letivo ainda não acabou, não desanimem, hein? E tem as atividades obrigatórias que a gente precisa preencher, certo? Para poder validar a nossa presença. Fique atento também com os recadinhos dos professores de vocês, os horários de Meet para vocês se encontrarem e para poderem explicarem tudo aquilo que eles estão esperando de vocês até o final do ano. Quem continua acompanhando as aulas da televisão, tem os horários certinhos e aquelas pessoas que não têm acesso ao Classroom, mas buscam e entregam atividades na escola, ficarem atentos com os combinados do colégio, beleza? Na aula anterior, vamos ver quem lembra, hein? A gente começou a estudar um pouco de música, a parte de história, de tecnologias, como que isso foi desenvolvido, né? Um pouco também sobre repertório, acervo, pesquisa musical, a nossa playlist que a gente monta hoje em dia. E na aula de hoje, nós vamos continuar estudando música, porém, a gente vai ver a parte de canto e de instalações artísticas também, tá bom? Então vamos começar. Mundo musical. Com os avanços tecnológicos, podemos ouvir gravações de cantoras e cantores que apreciamos, mas que vivem e se apresentam em um outro país. Já imaginou ter que viajar até o local da apresentação ou esperar que o ídolo musical viesse ao Brasil? Às vezes é até difícil para você imaginar um período onde não existia essa tecnologia, onde a gente tem acesso à música ali na palma da nossa mão, no celular, no computador, na televisão, mas esse tempo existiu e não estava muito longe, né? E aí você imagina, né? Ter que ficar esperando ou você não conhecer artistas de outros lugares do mundo, só artistas locais, ou você ter que esperar aquele artista vir aqui para você poder ouvi-lo, vê-lo, né? Assistir um show. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem live, né? A gente tem aplicativos ali no celular que a gente consegue ter acesso a todas as músicas, né? Que são gravadas aí e espalhadas nesses dispositivos, certo? Sem os avanços tecnológicos sonoros, talvez nem chegássemos a conhecer o trabalho musical de músicos internacionais. Com a facilidade de divulgação na internet, temos notícias da arte de muitos músicos que ganharam fama mundial e podemos apreciá-la. Inclusive, esses músicos fazem até lançamentos mundiais, né? Simultâneos. Então, em vários países as pessoas têm acesso ao mesmo tempo ao lançamento daquele artista. E imagina nesse ano também, onde a gente não está podendo se reunir em grandes eventos, né? A gente não ia ter oportunidade de assistir nenhuma apresentação, nenhum show, mas com a tecnologia a gente consegue ter acesso cada um aí na segurança da sua casa. Lembrando lá da aula anterior, a gente falou de alguns equipamentos que foram surgindo na gravação e na propagação das músicas também. Então, lembrando lá, o fonógrafo, aquele aparelhinho ali que foi criado em 1877, foi o primeiro que gravou e reproduziu a voz humana, então. Muitos avanços ocorreram desde que ele foi lançado. A voz foi transformada em registros, em matéria. Os discos, né? Depois, continham sulcos em sua superfície que registravam o som, ou seja, a voz e os instrumentos musicais se transformavam em marcas que continham determinada informação. Então, a prof até trouxe hoje aqui um disco que eu uso de decoração, ele é um disco de vinil, um LP, né? E aqui as músicas estão gravadas aqui, né? Cada linhazinha dessa representa uma faixa. E aí a gente tinha que usar um aparelho com uma agulha para poder ouvir as gravações nesse disco. Não era possível, né? Assim, poucas pessoas tinham como gravar isso aqui. Isso aqui era feito, né? Por profissionais. Então, não tinha como a gente fazer uma gravação em um disco em casa. Só mesmo a reprodução. beleza? Continuando, então. Vamos lá. Quando a agulha do toca-discos deslizava pelos sulcos, a informação era novamente traduzida em som. Olha ele ali, o LP, long play. As fitas magnéticas que vieram depois do disco permitiram a regravação de informações, mas a qualidade do som reproduzido diminuía cada regravação. Então, os registros foram transformando-se cada vez mais em materiais sutis, pequenos e leves. Então, a fita, né? Também a gente tinha como gravar, regravar por cima, gravar do rádio, né? Ali na fita, a gente, às vezes, tinha o equipamento em casa para fazer essas gravações. Mas o disco já era algo que os profissionais que tinham que fazer as gravações, certo? Vamos para o nosso primeiro quiz, então, pessoal. Fique atento aí. E aí, olha lá. É correto afirmar que os avanços tecnológicos musicais, letra A, permitiram a gravação e a divulgação de artistas ao redor do mundo. Ou a letra B, não foram suficientes para que os artistas alcançassem sucesso mundial. Ou letra C, foram diminuindo a qualidade das gravações da voz. E aí, gente? Vamos pensar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. E aí, gente? Vamos lá. E aí, gente? Vamos lá. E aí, gente? Vamos lá. E aí, deu tempo de responder o nosso quiz? Será que estava muito difícil? Vamos ver a resposta lá. Então, respondeu corretamente. Quem respondeu a letra A? Permitiram a gravação e a divulgação de artistas ao redor do mundo. Então, os avanços tecnológicos musicais permitiram isso daí. Vamos continuar nossa aula, então? Olha lá. Foram criados os discos compactos, CDs com qualidade superior a dos discos analógicos e das fitas magnéticas. Apesar de ainda encontrarmos no mercado as mídias físicas, especialmente os CDs, elas se tornam cada vez mais objetos de coleção. E a prof. É uma dessas colecionadoras. Eu tenho aqui, trouxe um CD. Vou mostrar a parte que fica gravada, né? Que é a parte que o laser lê. E eu tenho uma coleção de CDs dos artistas que eu gosto ainda até hoje, né? Compro, gasto dinheiro com isso. Tem gente que acha até uma besteira, porque a gente tem acesso a essas músicas aqui hoje pelas plataformas online, né? Mas é uma questão de coleção e a gente precisa ter também onde escutar. Tem gente que já não tem o dispositivo para escutar o CD, mas ele tem um som de bastante qualidade, né? Que já melhorou bastante das fitas e tal. Mas hoje em dia já virou esse item de colecionador quase. Beleza? Vamos continuar então. Não é mais necessário ter um CD. A prof. que insiste, né? Nem é preciso esperar uma música tocar no rádio. Com a internet, músicas, videoclipes e shows que podem ser traduzidos em som e imagem por meio do seu dispositivo digital. Numa plataforma, né? Numa tecnologia que a gente chama de streaming. Depois eu vou explicar o que é. A música atravessa cidades, países e continentes chegando à sua casa e aos seus fones de ouvido. Então muitas vezes a gente faz uso da tecnologia, mas nem sabe muito bem o que ela é. A gente sabe usar, mas não sabe nem o que a gente está usando. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho também sobre isso. Ah lá. O que é streaming então? É a transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo por meio de redes autorizadas da internet. Assim é possível assistir a filmes e escutar músicas sem a necessidade de baixar os arquivos para o computador, celular ou tablet. Tornando mais rápido o acesso aos conteúdos online. Algumas plataformas de streaming a gente precisa assinar, né? Precisa pagar para você poder usar aquele conteúdo naquele mês. E algumas são gratuitas, tem propagandas, né? E a gente vai usando conforme eles vão liberando o acesso para a gente. Mas não precisa, né? Você baixar, fazer download daqueles arquivos, mas há um tempo atrás também precisava. Então você precisava ter espaço no seu celular, espaço no computador, ficar na fila às vezes esperando, né? Para baixar aquilo. Talvez vocês nem consigam imaginar como que era. E agora não. Você quer ouvir alguma coisa? Quer assistir algum vídeo? Escreve lá na plataforma, faz a pesquisa e pelo streaming está disponível online. Quando você tem acesso à internet, certo? Então agora a gente já chegou no nosso segundo quiz. Olha lá. Como é chamada a forma de transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo pela internet? Letra A, pendrive? Letra B, rádio? Ou letra C, streaming? E aí, acabamos de falar, hein? Qual desses três nomes será que é? E aí, acabamos de falar, hein? E aí, acabamos de falar, hein? Legenda Adriana Zanotto 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 É uma escultura de discos de 78 RPM derretidos e presos a uma armação de madeira. Ela foi exposta no Museu de Artes e Design de Nova York. Ali, você consegue observar que os discos, ele acumulou os discos de uma maneira que pudesse formar uma onda, como se fosse uma onda do mar. E qual a referência que ele está fazendo através disso? Tem a forma de uma onda em referência às ondas de tecnologia que tornam obsoletos, ou seja, ultrapassados os dispositivos de mídia. Então, assim como o mar, né? Vem uma onda, daqui a pouco vem outra, a tecnologia também vem avançando assim. Vem o LP, daqui a pouco vem o CD, daqui a pouco vem o pendrive, daqui a pouco é tudo online, a plataforma streaming, né? Então, olha lá. Continuando. Tem mais coisa, ó, mais instalação artística. Essa daí se chama Sistema Uniplanetário, em memória, Galileu Galilei. E é do Alex Fleming. Ela é composta por 50 globos terrestres que rodopiam em órbita sobre 50 tocadiscos distribuídos por todo o espaço do projeto Octógono Arte Contemporânea. Então, você pode observar ali que tem vários globinhos, né? Do mundo, em cima de tocadiscos e durante a instalação eles ficam girando. O que o artista também quer representar com isso? Ali, vamos pensar junto. Os globos terrestres girando sobre tocadiscos remetem, entre tantas coisas, a música de todos os cantos, ao canto que está em todos os lugares, nos tocadiscos atuais, no rádio, nos celulares e pendrives, nas festas, na trilha sonora da TV e do cinema, na voz de pessoas cantarolando em praças, ruas e mesmo no silêncio, quando o canto pode acontecer apenas em nossa mente. Então, através dessa obra que o artista usou, tocadiscos, que quase ninguém tem em casa mais, ele fez a gente entender que a música está acontecendo, girando ao redor do mundo e que a gente está tendo acesso a vários cantos diferentes, a vários sons diferentes. Nós temos agora nosso terceiro quiz, mais um, professor, mais um, sim, olha lá, mas nunca é demais para a gente poder revisar. Qual equipamento sonoro o escultor Jean Chin utilizou em sua obra Onda Sonora? Está lembrado que a gente viu, né? Letra A, ele usou CDs? Letra B, fitas magnéticas? Ou letra C, discos de 78 RPM? Qual material que ele usou naquela primeira obra que a gente viu? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E então voltamos para o nosso resultado aqui do quiz, né? Para a nossa resposta, olha lá, qual equipamento sonoro o escultor Jean Chin utilizou em sua obra Onda Sonora? Qual será? Quem que lembrou? Foi letra C, os discos de 78 RPM que ele juntou lá numa plataforma de madeira, formando uma onda, fazendo a referência a ondas tecnológicas. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da sonoridade, já que a gente está falando dessa possibilidade de ouvir músicas ao redor do mundo, do Brasil, olha lá. A busca de novas sonoridades do Brasil e do mundo leva os artistas a pesquisarem novos sons, explorando novas maneiras de usar as vozes e tocar instrumentos. Vamos conhecer um grupo onde as artistas são também pesquisadoras, criam e recriam sons e arranjos musicais, movidas pela curiosidade de conhecer a diversidade de cantos de povos do mundo. Então, artistas que estão tentando produzir novidades através de misturas, né? Buscando novas possibilidades e saindo um pouquinho do tradicional. Olha lá, será que você conhece esse grupo chamado Mauaca? Eu não conhecia. Olha, ele é um grupo que estuda línguas, culturas, ritmos e cantos na produção musical. Eles utilizam a voz e vários instrumentos musicais que vieram de culturas indiana, árabe, africana, entre outras culturas. Então, eles conseguem produzir um som bem diferente, né? De repente, do que a gente está acostumado. Eu vou sugerir como pesquisa para vocês, ó. É um balaio musical, sons típicos da cultura dos brasileiros, como do berimbau, do vibrafone, das retintas e dos pandeirões vistos nas festas de Bumba Meu Boi, de São Luís do Maranhão. Muitas vezes, coisas muito longe da nossa realidade, né? Da nossa própria cultura. Por mais que a gente seja brasileiro também, a gente sabe que cada região do Brasil tem características bem diferentes. Por meio desse trabalho, o Mauaca defende a ideia de que todas as culturas, manifestações religiosas e artísticas são importantes e devem ser respeitadas e preservadas. Porque cada povo tem seu jeito de cantar e celebrar a vida. Isso a gente está sempre enfatizando nas nossas aulas de arte. O respeito à diversidade e a importância também da gente conhecer culturas e músicas e obras de arte e artistas diferentes. Diferentes daqueles que a gente está acostumado a ouvir todo dia ali. Mas a gente pesquisar e ampliar o nosso repertório. Já que a gente tem esse acesso hoje em dia com os avanços tecnológicos. Agora eu vou deixar uma sugestão. Não vai ter tempo na aula hoje para a gente fazer, tá bom? Mas para você depois pesquisar aí na sua casa, dar uma pensadinha nisso daqui. Esse canto vem de que canto? Vamos investigar de que canto do Brasil ou do mundo vem as músicas que você conhece. Anote no caderno o nome dos locais, quais são as canções, os músicos, autores e intérpretes. Repare lá se eles são todos do mesmo lugar ou se você dá uma variada, né? Conhece artistas de lugares diferentes. Então é a sugestão de atividade para você fazer em casa, certo? Na aula de hoje, então, nós vimos música e tecnologia, canto e instalações artísticas de arte contemporânea. Então, muito obrigada. Ficamos por aqui. Muito obrigada, Cadu, e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.